Fácil E A CIDADE Não Não Esta parte é silent Para caralho O que decide-me ter isto Foda-se Vou portar a desconto Eu vou partilhar Era que era coisário. É coisário? Coisário? Coisário o quê? Curtes de coisário. Eu ponho enquanto não ponho. Não, não, eu já estou para cá. Curtes de coisário. Escante! cheiro o que a fua o que é manteiga o que é manteiga você acha isto que é bom o que é manteiga o que isto custou-me 2 ou 3 dias o que é manteiga o que é manteiga isto custou-me tipo 5.000 atas 4.000 dá clip O que é isso? O que é isso? Vai ficar o F-Carrier O que é isso? Olha o Articlete! 4.460 O que? Vamos lá!